Quando penso em você Vejo os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Corre os meus dedos longos E versos tristes Que invento Nem aquilo ao que eu entrego Já me traz contentamento Pode ser até manhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir a ninguém Eu só queria Ver no mato Um gosto de framboeça Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Que eu ainda sou bem No sombra que tem tanta tristeza Me deixamos de coisas E cuidemos da vida Pra se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrastamos Sem ter de ser vida Mas vai passar com isso maravilhosa, agora gente Gris Mano, veja, tira a seguir Pois é, mano, pois é a seguir